É, 2019 chegou ao fim e você teve a oportunidade de me ouvir falar Oi gente, 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 Tudo bem com vocês? Em 138 vídeos esse ano, caramba, é muita coisa E o tempo passou tão rápido que na verdade eu sinto que ele nem passou, ele voou em 2019 Nós vivemos muitas coisas por aqui, sorrimos muito, compartilhamos ideias, choramos Fizemos parte da vida de uns dos outros e só isso já faz 2019 ter valido muito a pena Em 2019, mais de 237 mil novos inscritos chegaram por aqui E eu quero que vocês saibam que todos vocês são muito bem-vindos e tudo que eu faço aqui é pensando em vocês Eu procuro sempre fazer uma melhor por vocês Será que as 15 milhões de visualizações desse ano foram suficientes para expressar isso? Há 4 anos eu venho me dedicando a esse trabalho que muitas pessoas ainda nem entendem que é um trabalho Mas é, eu coloco aqui todo o meu amor, toda a minha atenção E dedico a maior parte do meu tempo planejando boas ideias para compartilhar com vocês Mas eu sinto que 2019 foi um ano diferente de todos os outros Eu me sinto cada vez mais perto de vocês Um elo que fica cada vez mais forte, eu falo isso do fundo do meu coração Eu sou muito grata por estar vivendo tudo isso com vocês E eu tenho certeza que o melhor ainda está por vir Esse vídeo aqui é para encerrar o ano Encerrar o Mai Todo Dia que foi tão especial e tão corrido Não pensem que é fácil planejar, gravar, editar e postar 31 vídeos Mas quem diz que eu gosto do que vem fácil? E se for para me dedicar que seja fazendo o meu melhor e não o que é mais fácil, né? Eu encerro esse mês com o meu coração transbordando muita satisfação E aquela sensação de dever cumprido que não tem nada igual E eu espero que vocês tenham gostado de passar esse tempo aqui comigo Eu sei que eu estive aí na sua telinha durante alguns dias Tanto nas férias, nos domingos durante as lives Ou no Natal, ou até na véspera de Ano Novo Que no caso é o vídeo de hoje Eu sei que quando o vídeo saiu tarde demais Mesmo com sono, você ainda tirou um tempinho para assistir E deixar aquele comentário super fofo E que muitos de vocês assistiram todos os vídeos Simplesmente para me apoiar nesse desafio De vídeos todos os dias em dezembro Eu só queria dizer muito obrigada por todo o apoio Obrigada por esse ano incrível E quero contar para vocês que ao todo nós estivemos juntos Durante mais de 790 mil horas Eu realmente passei muito tempo com vocês em 2019 E eu espero que 2020 venha nos surpreender ainda mais E desejo do fundo do meu coração Que você possa ser muito, muito, muito feliz nesse novo ano Ter felicidade e saúde é de um valor imensurável E é algo que parece tão pequeno Mas ao mesmo tempo é tão imenso Então eu quero desejar para você, para mim, para todos nós Toda a felicidade do mundo em 2020 E agora pode vir em 2020 que estamos prontos E é isso Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E como eu sempre falo Bye